O último ano em que o Brasil foi campeão mundial da Copa do Mundo foi no ano de 2002. Já se passaram mais de 20 anos e aconteceu na Copa do Mundo da Coreia e do Japão. O Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0. Mas nós viemos às ruas para saber, será que as pessoas sabem dessas informações, conhecem um pouco da história da Copa do Mundo? Hoje, nesse dia de abertura para a seleção brasileira, onde o Brasil vai estar jogando com a Sérvia logo mais à tarde, nós viemos às ruas para saber se as pessoas têm realmente conhecimento sobre a seleção canarinho. Faz muito tempo que eu já até esqueci, mas eu lembro que foi uma alegria muito... Você lembra o jogador que fez o gol? O cara que se destacou? Qual o nome que você se lembraria hoje? O Ronaldo Fenônimo, o Romário, o Cristiano Gaúcho também, eu creio que... O Cafu? Cara, acho que eu fui em 2003, 2006... 2003, 2006, por aí? Quase, 2002. 2002, 2002. Eu tinha dois anos ainda, era... Mas, Gabriel, você lembra qual foi o último cara, assim, de uma Copa do Mundo que o Brasil ganhou? Aquele cara da Copa do Mundo? Ah, cara, tem os caras, né, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, é os caras da seleção, não tem como, né, infelizmente. E o placar de hoje? Ah, cara, é muito complicado. A Bruxa tá solta aí, a gente viu que a Argentina, que a Alemanha aí, tá meio complicado, tá meio complicado. O último, não, 94? Não, 2008, acho, 2002. Tá, acertou! É isso aí, e você lembra o cara que fez o gol lá, os caras que foram campeão naquele ano, 2002, qual foi o último grande jogador da Copa do Mundo? Não, não lembro, não lembro. O cara que fazia um negocinho no cabelo, assim... Neymar? Começa com R. R? Ronaldo? Isso, tá bom, obrigado, viu? Nada. Qual o placar de hoje? O placar de hoje vai ser 3x1. É, não lembro, não lembro, não lembro. Mais tempo, mais tempo, 2002. Ah, tá. Você lembra o cara que fez os gols lá, em 2002? Não, não, futebol é um deporte muito bom, um deporte mundial, mas eu estou mais focado um pouquinho no basquete. Basquete. É, mas o Brasil vai ser campeão agora em Catar. Mas deixa eu perguntar, já que você gosta de basquete, então eu vou perguntar qual o grande jogador do Brasil no basquete? O cara que foi o cara? Oscar Esmei. Ah, Oscar Esmei. Deixou de jogar na NBA porque ele não quis ir para lá. Há 20 anos atrás, não é? Me parece que foi 20 anos, eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que foi 20 anos que o Brasil não é campeão. E nós temos a oportunidade, neste momento, de ser campeão, porque estamos vendo aí a seleção que deu de 7x1, a gente perdeu para um time bem pequeno. Pois é, e você acertou, foi há 20 anos atrás, em 2002, contra a Alemanha, 2x0. É verdade, é verdade, e perdemos uma de 7x1 para eles. É, mas a gente não vai encontrar mais eles nessa Copa, não, eles estão meio ruins na Alemanha. Não, nessa Copa eles estão desbaixados, estão ruins, eu acho que nós vamos disputar com o Japão, eu estou torcendo para o Brasil e Japão. Neymar, ou não? Não, é só para saber como é que está o conhecimento das pessoas com relação à seleção brasileira, obrigado. Nada, eu que agradeço. Você lembra qual foi o último ano que o Brasil foi campeão mundial? Olha, eu era muito mais nova e a gente não era muito ligado com o jogo, mas eu lembro de estar participando da carreata. E foi muito emocionante, assim, eu acho que o pessoal de agora, os jovens de agora merecem ver isso esse ano de novo. Mas você lembra, o que você lembra lá, quando o Brasil foi campeão, quem fez o gol, como é que foi? Eu era muito pequena. Eu era muito pequena, eu comemorei muito. Foi em 2002, fazem 20 anos. Então, eu tinha 5. É, mas eu estou preocupado. Mas você lembra quem foi que fez o gol e com quem o Brasil ganhou o último jogo, o Brasil foi campeão mundial? Ronaldo. Hã? Ronaldo. Ronaldo. E foi contra quem, qual seleção? É, não sei mais, não lembro. Aquela seleção que meteu 7x1 no Brasil. Eu não sei. Em 2002, o Brasil ganhou de 2x0 da Alemanha. É, em 2002. Lembrou agora? Eu não lembro se essa foi o Bebeto, não lembro se foi nessa não, acho que não, né? O Bebeto é um dos nomes, o Bebeto foi de 94, né? Mas em 2002 foi o Ronaldo que foi o... Ah, o Ronaldo fenômeno que se fala, né? Lembro. Não me recordo. Não lembro. Não me recordo. Fazem 20 anos, foi em 2002, né? Mas você lembra de um jogador que foi marcante para você na última Copa, nas Copas anteriores? Vamos buscar um cara assim que se lembrou, esse cara foi o cara. O Ronaldo, sem dúvida.